oi filha oi mãe que cara é essa minha filha que desânimo a mãe é porque uma garota ela se chama Gabriela então ela tá chamando todo mundo para ir para uma festa do pijama menos eu é filha a Gabi daqui da frente sim é ela mesmo ah filha vai ver ela vai te chamar a festa é quando ah hoje hoje não hoje ela chamou as pessoas né ah é ah que susto não filha pode ser que é amanhã na verdade ah pode ser que ela ainda tem um mandado uma mensagem para você de repente não tem seu telefone não mãe ela tem sim a filha olha só fala o seguinte não fica com essa cara vai ver ela vai dar um jeito de chamar de repente a mãe não deixou chamar muita gente fica assim não filha vamos fazer um lanche de repente você se anima tá bom vem cá que a mamãe fez pizza é sério foi você mesma fiz pega aí pega uma coisa também tá aqui tá tá ok também vou comer uma pizza então filha com a barriga cheinha a gente pensa melhor amanhã você tem aula com ela tenho então de repente ela te chama filha a mãe eu não sei senta aqui tá bom viu tá uma minha pizza né a pizza é sempre bom filha então olha eu vou dar uma ideia vai lá em cima pega seu telefone vai gravar seu tik tok que você ama vai dançar para melhorar essa cara e amanhã você me diz de repente ela te convida filha tá bom então tá bom mãe você fez quando essa pizza tá tão boa que assim na hora que você tava na escola filha sabia que tá vendo parece que a mamãe tava adivinhando que tinha que fazer uma coisinha gostosa para você comer então tá mãe já tô indo lá aliás você sabe onde tá meu telefone ai filha você deixou no carregador aí eu botei lá em cima no seu quarto no móvel tá bom então tchau mãe vai lá se anima quero ouvir a música daqui aí tá bom então vamos vamos vou aproveitar e ver se tem mensagem da minha amiga não tá aqui ah tá aqui tá aqui nesse móvel vou ver se tem mensagem não tem nenhuma mensagem mesmo mas fazer o que agora tá aqui no telefone vamos colocar aqui na música essa música eu amo tiktok é ai 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 ficou bem legal esse tiktok e essa dança o filho eu vim daqui de baixo eu gostei dessa música tá bom mãe ai ai será que já receberam meu convite acho que sim mãe mãe Oi filha já confirmou com as suas amigas a festinha já já convidei ela sim 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 hein filha é eu te falei que não pode vir muita gente né filha uma festinha pequena pode viajar mas posso convidar mais 9 ou 8 pessoas ai meu deus só as meninas né filha a festinha vão dormir aqui tá bom tá bom fazer o que ver vamos ver que vocês vão quebrar a casa inteira mas no dia seguinte você vai limpar comigo hein gabi pelo amor de deus hein tá bom mãe tá bom então tá confirma com as meninas já confirmaram todas vê no seu telefone se todo mundo já já deu ok se ainda dá para chamar mais gente não esquece ninguém tem hein filha tá bom eu vou ver aqui vou confirmar eu não sei vou ver lá no meu computador isso confirma com todo mundo filha tá bom mãe tá bom depois você me fala quantas são mesmo ok ok tchau mãe já tem gente confirmando aí tem tem gente sim Oi gente e aí galera oi 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 então tá animada aham 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 tudo todos os dias ah você não parece muito tá bom mas você vai estar lá né ué porque que ela tá falando comigo e eu nem fui convidada feliz eu tô todos os dias mas hoje eu não tô muito feliz não né vem vamos tentar beleza nossa festa aí vamos para tua festa em gabi é gabi a gente vai vai para tua festa mas é só para meninos só para meninos só para meninos mas você não tá me convidando também é só para meninas porque os meninos foram barrados uhul porque a gente foi barrado eu queria saber saber eu também vocês não ficam bonitos de pijama a gente fica olha que vão bonita então filha aqui ó mãe ela falou comigo e mesmo assim ela me convidou ai filha como é que foi hoje lá você encontrou ela encontrou ela foi falar comigo falou que tá me perguntou se eu tava animada filha mas desmancha essa cara a mãe da gabi me encontrou hoje disse que mandou que a gabi mandou para o meu e-mail sério sério confirma eu confirmei falei que você ia você pode subir botar seu pijama eba obrigada mãe então eu já vou lá pegar meu pijama nossa é uma tola de pensar que ela não tinha me convidado filha vai se diverte dança sobe e vocês sempre foram amigas filha bobeira tá bom tchau mãe tchau ai tô muito animada uhul hahaha Música 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 E aí pessoal vamos dormir agora tá bem? Gabi eu só quero falar uma coisa sua festa tá muito legal Obrigada Música 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 E aí pessoal conseguimos invadir a casa Como é que tu conseguiu entrar aqui? Música 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 Cara você não tava sabendo não? Vamos assustar as meninas vamos assustar as meninas Eu pulei o muro aí abri a porta pra vocês muito fácil Música 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 A gente só tava de máscara Calma 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 Ai meninas Sim a gente só tava de máscara Vamos dançar Ai meu Deus primo É festa do tic-tac É festa do tic-tac galera É festa do tic-tac A gente pode fazer tic-tac com vocês meninas É eu acho melhor eles irem embora Por que não? Vamos continuar aqui Podem ficar aqui Vamos fazer vários tic-tac Tá bom Não sei mais Eu acho que nosso tic-tac vai bombar gente Fora, fora, fora Não, não fora nada Gente Gente, eu vou aqui pra veranda rapidinho Ai essa festa tá muito legal Mesmo com os meninos terem invadido Aproveitando para pedir para vocês deixarem o like, like, like E se inscreverem no canal Voltei meninas Até de manhã Voltei O tempo passou muito rápido Fora meninos Fora, fora Bateres pra fora É isso mesmo Bateres pra fora Bateres pra fora Bateres pra fora Vai embora E não volte mais Saíram Uhul Saíram Gabriela, a sua festa já tá no tic-tac Bom Bom Gabriela, tá muito legal Gabriela, tá muito legal Nossa, que máximo Ai, ai Até que essa festa foi muito divertida Daqui a pouco Quando minha mãe chegar Eu vou pedir para ela Fazer mais festas E me deixar para fazer mais festas Olha, Gabi, no Instagram No Instagram, gente Nossa Instagram Muitos likes 1452 likes 1452 likes Meu Deus Filha, você chegou Bom dia Como foi a festa? Oi, mãe Nossa, mãe Foi mágico Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe o like E Tchau, galera E tchau, galera Tchau Tchau Now you're like me